Música Não sei quando, não sei que campeonato, mas Com certeza esse ano já vamos começar ganhando alguma coisa Música O cara não quer me ver falar não, quer ver eu jogar, pô Não é não, meu filho? Música Como Vasco da Gama não pode entrar numa competição por entrar Tem que sempre pensar que tem que chegar e tem que ser campeão Espero também que o Diego que chegou agora, que o Leandro que chegou agora Que também possa estar pensando da mesma forma Acredito que sim, se não tiver também eu faço a cabeça deles Para, lógico, incendiar esses meninos Essa garotada aí que vem, o Bernardo, que vem muito bem Para incendiar eles e botar na cabeça que um clube como o Vasco da Gama Tem que pensar em títulos pela grandeza que tem Obrigado, gente, obrigada Valeu Valeu Tchau 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 Obrigado.